Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje eu vim fazer o react daquele vídeo que viralizou no Instagram. Um pitbull que sobe na perna da sua dona com as suas duas patas dianteiras e começa a rosnar pra ela. O pessoal me mandou esse vídeo e disse, professor, por que que o cão fez isso? Professor, por que que o cão não chegou a morder essa pessoa? Se o cão que rosna, a tendência dele depois é a mordida. O que que aconteceu nesse caso? Então eu vim te trazer aqui o react desse vídeo. Já compartilha pras pessoas entenderem esse mecanismo dos cães e ajudá-las a não passar por isso, a não correr esse perigo. Dá uma olhada primeiro no vídeo e depois vem comigo, olha! Tchau, tchau! Tu deve estar te perguntando, por que que o pior não aconteceu? É rosnado do início ao fim do vídeo e o cão não morde? Por que isso? Mas primeiro eu quero te trazer a regra geral. A gente tem que entender que o cão rosnou, a probabilidade, o padrão do cão é depois do rosnado vir a mordida. Então o teu cão rosnou pra ti é como aquele revólver que foi engatilhado. O próximo passo é o tiro, o próximo passo é a mordida. Então, cão rosnou, te preocupa, porque ele pode morder. Segundo ponto que daí nós vamos entrar no vídeo mesmo. Por que que esse cão não mordeu? Ele rosnou do início ao fim, ela empurra, o cão rosna, ela empurra de novo, ela grita, ela fala em inglês não, não, não e o cão não morde, fica no rosnado. Porque alguns cães, e eu já falei isso no canal, ele desenvolvem um comportamento padrão diferente do normal. O normal qual é? E o que geralmente acontece? O cão rosnou, ele vai morder. Entretanto, alguns poucos cães rosnam e não mordem. Porque de alguma maneira, no dia a dia, o dono sem perceber, acabou condicionando esse comportamento do cão. Como assim, professor, condicionando o comportamento de rosnado cão? Eu vou te explicar. Quando o cão vê vantagem em algum comportamento, ele tende a repetir esse comportamento para obter essa vantagem. E o vídeo vai deixar isso tudo muito claro. Você percebe que o cão sobe nela rosnando. Até aí a gente não sabe o porquê. Não sabe porquê que o cão chegou ali assim. Mas olha o fato que revela o que eu tô te falando. O cão sobe e num primeiro momento ele rosna muito. Mostra os dentes. Só que percebe que a dona, essa pessoa que estava com ele, rosta nele e acaricia. Quando ela acaricia ele, ele diminui o rosnado. Ou seja, ele ganhou carinho, parou de rosnar. Quando ela volta a empurrar ele, que é tirar ele do colo dela, tirar as patas do colo dela, ele rosna de novo e ela começa a fazer assim com a mão. Ele dá uma acalmada. Assim, de alguma forma essa pessoa acabou condicionando esse cão que rosnar, ele ganha algo ao rosnar. E o vídeo deixou isso tudo muito claro. Ela toca nele acariciando, ele dá uma acalmada no rosnado e fica ali. Tá no colo, ganhando carinho. Ela tenta atirar, ele rosna. Ela para daí de empurrá-lo. Ele viu vantagem. Vou, fiquei e vou ganhar carinho. Ela vai e começa. Então, de alguma maneira, a relação do dono com o cão ensinou para o cão que sempre que ele rosnar, ele ganha. E assim ele tende a perpetuar esse comportamento de rosnar. É a mesma coisa, para te ilustrar aqui, um cão que está sentado ou deitado perto de uma porta. Você se aproxima da porta para empurrar ele, o que ele faz? Ele rosna. Você deixa. Você assusta e sai. O que ele começa a associar? Quando eu não quiser sair do lugar, eu estou aqui deitado, o meu dono vem me tirar, basta eu rosnar que ele vai sair. Vantagem. E assim ele começa a repetir e a generalizar para tudo que ele quer ganhar, que ele quer tirar aproveitamento, ele rosna. Porque ele sabe que assim ele ganha o que ele quer. Outra coisa que me leva a crer que esse comportamento era padrão do cachorro, que ele rosnava e não mordia, é a pessoa filmando. A pessoa filma aquela situação, desfoca, mostra o outro cachorrinho comendo. Quem que em sua natural consciência ia ficar filmando um ataque de um pitbull e não fazer nada? Aquilo ali evidenciou que já era um hábito do cachorro fazer isso. Tanto é que o cinegrafista que estava ali filmando calmamente. E lá filma o cachorro, o outro comendo, volta. Não estava com preocupação alguma. Quem num ataque de pitbull rosnando desse jeito ia ficar parado? Não ia chamar o cachorro, oferecer uma comida, fazer qualquer coisa? Então isso também evidencia isso que eu te falei. Tu deve estar te perguntando. Mas professor, será que não existe o perigo de um determinado momento esse cão não apenas rosnar, mas partir para a mordida? Sim, você está completamente certo. Os instintos do cão, eles nunca estão parados, estanque. Ou eles estão aumentando ou ele está diminuindo. Há sempre uma movimentação no instinto. Se esse cão começa a rosnar, rosnar, aumenta cada vez mais a probabilidade dele ir para a mordida. Mas como eu te falei, eu já vi cães que só rosnavam, rosnavam, rosnado e nunca morderam. Mas isso não significa que num determinado momento ele não possa vir a morder. E daí, meus amigos, a tragédia está feita. Cão rosnou, você deve parar tudo e tentar solucionar o problema. Porque não te ilude. Há um grave e perigoso problema ali. Rosnou para o teu filho? Para tudo. Tenta resolver esse problema. Não acredita que foi só um rosnadinho que logo vai passar. Não. Ele rosnou. Aconteceu algo que ele viu vantagem? Ele vai rosnar cada vez mais e depois pode morder. Outra coisa que eu queria mencionar. Aquele cão sobe e qual é a postura dele? Um cão dominante? Um cão que está indo para cima? E qual é a postura do dono? Ou da pessoa que estava ali? Era uma postura passiva, amedrontada, com medo. A expressão corporal era comprimida. O cão interpreta isso como uma fraqueza. E assim ele ganha ainda mais força para perpetuar essa atitude que é de dominação em relação à pessoa. Qual seria a atitude certa? A atitude certa dessa pessoa, buscando evitar, é claro, a mordida, era tentar se colocar mais firmemente, era tentar sair dali e não ficar nesse joguinho. Qual joguinho? De ficar empurrando, acariciando, empurrando, acariciando. Ela deveria, na minha opinião, começar a se encolher para o outro lado da cama, saindo assim e sair da situação. Se ela fosse muito para cima e empurrasse, realmente ela poderia ter um ataque. Por isso que eu falei cuidar muito com essa região. O ideal era sair dessa situação o mais rápido possível e procurar uma ajuda e logo de um profissional. Eu espero ter te esclarecido um pouco, ter te ajudado um pouco na compreensão desse problema. E eu gostaria muito que mais pessoas tivessem acesso a isso. Porque eu vejo mensagens no meu WhatsApp, mensagens no grupo do WhatsApp, Facebook, de muitos relatos de cães que rosnaram e que as pessoas, às vezes, acham até graça. Rosnou para o meu filho, mas agora não vai mais rosnar. Um dia ele rosnou para mim na comida. Rosnado é coisa séria. Você deve parar tudo e solucionar esse problema. Se você não fizer isso, e eu não estou aqui querendo ser melodramático, mas é a expressão da verdade porque eu já atendi. Ninguém me avisou. Não é teoria. Eu fui em muitas casas, onde o cão começou rosnando, a pessoa não tomou as devidas cautelas para solucionar o problema e o cão mordeu. Mordeu o filho. Mordeu o próprio dono. Mordeu o pai. E daí se cria um choque, todo mundo fica assustado, que é doar o cachorro, as pessoas ficam atemorizadas. Muitos não sabem o que fazer. Então, rosnado é coisa séria. Me ajuda a passar essa ideia. Rosnado é coisa séria. Brincadeira não é brincadeira. Cachorro não é brincadeira. Requer conhecimento, responsabilidade e, acima de tudo, requer uma pessoa que esteja disposta a, tendo um problema, solucioná-lo. Eu espero ter ajudado. Deixa o like para te continuar recebendo os vídeos. Te inscreve no canal, porque tem muito vídeo legal chegando. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.